E olha só o que fizeram aqui, ó, colocaram essa, colocaram essa longa pra não, tá pensando eles que iam, ó, botão de água aqui, eis, cadê eu pisar aqui, meu Deus, ó, faca aqui em cima, ó, botaram manta aqui, ó, esse procedimento aqui é procedimento, ó, esse procedimento aí, ó, botão de água aí, ó, água aí, entendeu? Vou tentar tirar tudo esse atelhado, e fazer tudo de novo, mas tá uma baita de uma cagada, E agora, o que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer aqui? Tirar tudo, né? Então vamos pra cima O que que vocês falam desse serviço aí?